E a relação de você com seu pai é referência pra várias pessoas também, né? Se você pensa em lançar algum EP, algum álbum colaborativo, alguma parada, assim... Cara, a gente quer muito, cara, mas a gente ainda não conseguiu. Olha que deideira, velho. A gente tem muito essa vontade, assim, tanto ele quanto eu, assim. A gente tem muita vontade de fazer um bagulho, né, eu e ele, assim. Ainda mais que é isso, a gente fez as nossas paradas ali, meio pá, assim, meio solto, sacou? A gente nunca fez uma parada nós mesmos, sentando no estúdio e pá. Agora você tá fazendo choco com ele, né, também? Eu faço perguntar pra ele já tem um tempo, já, na real. Acho que desde a start, assim, eu sempre fiz. Porque é isso, aí sempre me mantenho também, né, mano? Esse bagulho é trabalho, né? Dá hora pra caralho. Não fica um final de semana sem fazer nada. Se eu não tô fazendo um bagulho meu, eu tô com meu pai, pá. Pode crer. Mas é maneiro, cara, trabalhar com ele. É isso, eu sou muito fã dele, mano. Tá ligado? Tipo assim, como um MC do Rio, o cara é muito importante pra gente. Ele é um dos maiores rappers da história do Brasil, na real, tá ligado? Tá muito foda essa cara. E ele fez um bagulho também que, tipo assim, mano, poucos conseguiram fazer, tá ligado? De se manter no bagulho, se manter no jogo, tá ligado? Fazendo o que quer. O estilo de música que quer, assim, tá ligado? Tipo, sem precisar torcer pra nada. É, vai soltar no disco, não é igual o outro. O outro, é. Tipo, tá evoluindo mesmo. E isso daí é um grande feito. Ele tem muito, né? Ele pega muito público também. Cara, então, mas é, cara. Mas, tipo assim, com a dimensão que ele tem, assim, tá ligado? Tipo, você poder ter essa liberdade criativa, é um bagulho foda. Ainda mais no Brasa, tá ligado? A gente tá no Brasil, pô. Tudo é difícil aqui. Mas isso é coragem, rapaz. Coragem, é. Tá ligado? Pô, isso daí, além de tudo, coragem. É. Seus irmãos também trabalham com músicas? Tem mais irmão que trabalha? Não, eu tenho irmão pra caralho. É, né? Quanto irmão tem? Quanto irmão tem? Eu tenho a Lourdes, o Luca, a Juju e a Bebeu. É isso? Sente pra caralho, né? Um atropão. Cinco irmãos, mano. Deve ser da hora, tem bastante irmão, mano. É maneiro, vou te falar, é maneiro. E é uma escadinha, assim, cada um tem uma sociedade. Hoje em dia a gente tá muito junto, né? Querendo ou não, assim, o Luca é muito junto da Juju. E quanto mais você vai ficando, mais você vai diminuindo. A distância da idade também, né? É que é isso, querendo ou não é isso, eu tenho 30. Meu pai teve uma filha agora, eu tenho uma distância de 30 anos pra minha filha. Pra minha irmã. Caraca, verdade. Minha filha tem 8 anos. Aí quando a irmã tava explicando isso pra ela, ela virou assim, falou, cara, é um bebê. Ela falou, eu vou ter que obedecer a ela. E a tia é um bebê, mano. Você é a mão doido. A minha filha tá na frente também. Tá na frente do tempo, hein? Ela já bateu essa na hora. Ela falou, caralho, qual que é o bebê? Vai vir esse bebê aí, vai ficar... Chegar depois e andar em mim? Sai fora. Que engraçado, que engraçado, que engraçado. Mas é uma maneiro, cara. Família, vê se é de família, isso é muito bom, cara. É, o bagulho mais valioso que tem, já. Tá aí, mano, pode vir dinheiro o quanto for. Não tem nada. Pode vir bem material, não tem, mano. Família, pô. Você é louco. Um abraço pra minha família. Sua família é muito amada no TikTok. Verdade, né? Eu sei um pouco disso. Eu nem tô lá, não. Mas eu acho que essa não se chega, às vezes. Salve, salve, tropa. E aí, tá curtindo esse corte? Então se inscreve no canal. E pra assistir a conversa completa, é só clicar no link que tá aí na descrição, demorou? A gente se encontra lá. E aí, tá curtindo esse corte?